Bom amigos, tudo bem? Aqui à direita já é o tradicional shopping de Arapiraca. Digamos que você vem de Palmeira dos Índios, Pernambuco, Bahia, nesse mundo, esse estado de Deus, aí você vem por essa rodovia aqui, a L220, mais conhecida como rodovia José Alexandre. Aí você vai seguindo direto, você passa aqui ao lado de Alagoas, moto, aí você segue em frente até a próxima rotatória da Polícia Estadual de Arapiraca. Seu destino é a tradicional feira de carro e moto, que acontece quase que diariamente aqui na cidade de Arapiraca. Eita chuvinha gostosa, galera! Nessa manhã tá chovendo bastante, com chuva ou sem chuva. Vamos, que vamos, minha gente! E aí, moral, o gás está de quanto? 83, né? E se for fiado? Ah, beleza! Ah, tranquilo! Valeu, amigo! Eita, amigo! Hoje tá chovendo, que coisa maravilhosa é chuva, né? Chuva é coisa de Deus, olha! Molha tudo, tudo fica mais bonito, fica esse clima gostoso, Como se fosse período de Natal em alguma cidade que a gente vê aí pela TV. Fica essa neve, essa neblina. Mas aqui é chuva, e aqui não tem Papai Noel. Lembrando que eu estou aqui no posto insinuante, aqui em Arapiraca. Essa rodovia aí é a rodovia José Alexandre, na L220, na cidade de Arapiraca, estado de Alagoas. País Brasil! Ali é um hotel, quando você quiser vir para essas imediações, você pode estacionar o seu carro ali em volta daquelas árvores. Se quiser pegar mais informações, lá na frente tem a recepção. Tem lugar bom aqui para você ficar uma noite, duas ou três, com a sua família, hospedada. Aqui onde eu estou é um posto de combustível. Tem lugar de você deixar o seu veículo ali para trocar o óleo, fazer algumas pequenas revisões. Tem loja de conveniência, tem churrascaria. E tem esse posto de combustível aqui, que é a gasolina, já foi R$ 5,90, a gasolina comum. E lembrando que esse valor é quase em todos os postos aqui da cidade. Deixa eu ver se a chuva diminuiu um pouquinho, que eu quero levar vocês até ali na tradicional feira, que acontece aqui quase que diariamente, feira de veículos, carro e moto. Cadê um estiadozinho? Então, vamos aproveitar esse horizonte aí, nublado, coisa de Deus, coisa do nosso Criador. Ali tem a recepção, como eu falei para vocês, aí vocês se formam por ali. E aqui fica bem próximo da unidade de emergência do Hospital Chama, do Shopping. Três grandes lojas de supermercado. Ali na frente tem o terceiro batalhão da Polícia Militar. E aí, na frente à esquerda, já é o Hospital Chama, que atende a SUS e é conveniado de um modo geral. Não sei se as pessoas iriam passar, fiquei na dúvida, é por isso que não dei a vez. Então, é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Ali na frente já estamos chegando na rotatória da Polícia Estadual aqui de Arapiraca. Lembrando que a direita já é um dos supermercados aqui da cidade. É o Atacadão. E aqui, a menos de 200 metros, já é o trevo da Polícia Estadual. A rotatória, melhor assim dizendo. Quando você quiser ir para essa feira ou quiser vir, é só você se basear aqui por essa rotatória. Caso você venha de Palmeiras, do Zin, de Bom Conselho, Recife e de qualquer outra cidade, e você, de repente, vem de São Sebastião, Geraldo Porciano, esse mundo de Deus, você sempre se baseia aqui por essa rotatória. Aí, digamos, você vem de Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, Peleve, Maceió, vem dessas imediações ali. Aí você também se baseia por aqui. Tem que ter bastante cuidado, principalmente nesse período chuvoso. Aí, de repente, você pega a pista que vai para Taquarana. E esse mundo de Deus. Aí vem por aqui, a menos de 500 metros, já vai ser a feira de veículos aqui da cidade de Arapiraca. E bem vizinho à feira, tem o Instituto Federal Alagoas, Campos Arapiraca, que é essa universidade federal aqui. É até interessante para você saber onde é o Instituto Federal de Alagoas, Campos Arapiraca. Eu não sei se é o FAO e FAO, mas está por aí. Mas você chegando, você vai ver logo. Tem um nome aí na parede, feirão de carros e motos usados de Arapiraca. Dizem que é usado, mas também pode ter zero. Em frente tem esse sítio aqui bonito. Eita, que coisa linda. Aí, ó, direto você vai para muitos lugares. Mas se você quiser deixar, você poderia, né? Mas eles botaram um negócio ali para você não deixar o carro aqui em volta. Você entra, paga uma pequena taxinha aqui. É só para manutenção aqui do mesmo. E é bem interessante, galera. Você pagar e deixar o seu carro, sua moto aqui bem guardado. Não, isso não vai evitar que seja guardado 100%, né? Mas já é melhor do que você deixar aqui fora. E deixa eu saber aqui quanto é que tem que pagar. E aí, amigo, beleza? E aí, João? E aí, me diga uma coisa para avisar para as pessoas que vêm de fora. Uma pessoa que está chegando de carro, só para olhar quanto é que ela vai pagar para deixar o carro aqui guardado e circular na feira. Com ele é cobrado R$5,00 por moto. Sim. Mas você paga segunda e a semana você não paga nada. Ela paga só um dia, né? Se quiser, né? Você paga só com a segunda, vale de segunda até sexta. Sim. E carro é R$10,00 vai de segunda a sexta também. Ah, quer dizer que sábado e domingo aqui não funciona, né? Não. Ah, tranquilo. Segunda e sexta. Beleza. Aí eu vou... As duas melhores são segunda e quinta. Segunda e quinta, né? Pronto. Obrigado. Bom, galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos para o vídeo. Talvez vocês estejam achando que é um vídeo repetido, mas não é. É porque esse vídeo quis mostrar a vocês a trajetória toda. Porque tem pessoas que perguntam, onde é essa feira? Aí eu fiz esse vídeo para você ter mais ou menos uma noção quando você vir aqui para essa feira você se identificar e achar uma localização interessante para você vir. Então é isso aí. Quero pedir desculpa aos feirantes que eu gravei um vídeo com eles. Os feirantes de veículos, carros, exatamente melhor dizendo. Mas a gravação foi corrompida, aconteceu um erro. Então peço desculpa a todos os vendedores de carro que eu fiz até umas entrevistas. Ficou até legal. Porém não deu para sair no vídeo. Mas peço a compreensão de todos que em brevemente voltaremos aqui nessa feira para mostrar os carros. Por enquanto vou mostrar a segunda parte do vídeo das motos. Então espero que vocês entendam e que gostem no final do vídeo. Ou seja, da segunda parte das motos. Então vamos que vamos amigos. Que cada um faça suas conclusões do que acha dois valores das motos. Se realmente está caro, se está barato. Infelizmente amigos. O que eu posso dizer é que está tudo caro. Mas não é só aqui em Arapiraca. É no Brasil inteiro. Então se gostar, não esquece de se inscrever. Os novato e os que já são inscritos, deixem um joinha e um comentário. Então vamos que vamos meus amigos. O que eu posso dizer é que está mais velho. O que eu posso dizer é que está mais velho. E aí aquela 190 aquela XR ali. Pera o senhor, já falta botar até a parte. Aí está pedindo quanto nela? É o preço só, 20 mil. 20 mil. No caso ela é só 2020, né? Que não saiu ainda. 21 mil. Já saiu a 21, foi? Ah é. Pensei que não tinha saído não ainda. Todas a minhas já saí. E foi, né? Foi. Muito bem, galerinha. Tá aí. Você que quer uma moto boa, de boa qualidade, quiser pagar 20 mil reais, vem pra cá. Aqui tem todos os tipos. Essa aqui é a Twist. Tem a nova também, né? Tem toda, velho. 1.500 de novo. Tem a alisada sem luz. Aquela sem ABS, né? Só com CBS, né? Toda a luz é CBS. Sim. Ah, e quanto elas? É 21, acho. 21,5 mil. Tudo em placar. Beleza. Hoje está bom, amigo. Obrigado aí pela atenção e convido a galera que está em casa assistindo o vídeo. Quando quiser uma moto nova, vem pra cá e procura aqui na feira, viu? Valeu. Na hora. Na hora. Bom dia, bom dia. E essa CGzinha aqui é de vocês? Não. É não, né? Estão só olhando assim igual eu pra comprar, né? Tá aí, de boa. O nome do canal lá é Coisas de Arapirata. Se você quiser dar uma moralzinha lá, viu? Dá uma olhadinha. Valeu. E aí, moral, beleza? E aí, tá vendendo, comprando ou só tá olhando? Vendendo. Tá pedindo quanto nela? 7,600. 7,600, que é nela? 2012. 2012, 150, né? Partida elétrica, né? Também. Bate de uma moto mesmo. Pois tá bom, amigo, viu? Boa sorte aí pra você. Agora. Então, galerinha. Tá aí as motos, tá aí. Peço se você estiver gostando do tipo de conteúdo. Inscreve-se no canal. Me dá uma forcinha. E vamos que vamos. E aí, moral, beleza? Tá pedindo quanto nessa máquina? 9,500. 9? 9,500. Que ano é ela? 2015. 2015. É 150, né? 150. Partida elétrica, né? Valeu, amigo. Obrigado, viu? 2,000. E aí, moral, essa é a Broiz. Tá pedindo quanto? Não, não tô vendo, não. Tá não, é só curtindo mesmo, né? Muito bem. Beleza. E aí, moral, beleza? Essa é a BIS. Tá pedindo quanto? Essa é 2,100, 2,400 e 2,100. Muito bem. Agora, a questão de documento. O cara é só pra andar na zona rural, né? É. Pode andar até na cidade, né? Vai com ele e o guarda, né? Cuidado e sobe. Mas, no caso, aí leva o quê? Um documentozinho, um recíproco? Um documento e recíproco. Aqui já vai confiar. Aí o cara vai andar só com o documento. O recíproco fica em casa, né? Mas não faz medo, não, digamos, o cara vai comprar no nome do dono, né? Que do primeiro, né? Aí é um risco, é com ele, né? Não, aqui é assim, é atrasada. Porque nós já compras atrasada. Já compras atrasada, né? Venda assim mesmo. O cara vai rodar. Aí puxa ali, né? Se a polícia prende, se comprou o policial mesmo, que seja bom do coração, deixa pra passar. Carrega, carrega. Aí o cara vai ter que pagar. É, mas é bom, cara, se falar a verdade mesmo, que vocês estão falando, né? Pois tá bom. Atrasada tem esse risco, né? É. Então é bom porque se o cara tiver 2 mil conto em casa, só não compra uma moto se não quiser, né? Se quiser. Verdade. Cadê o Fernando? O Fernando, quem entrevistou aqui, vê esse cara aqui, ó. É. O YouTube, né? Entrevistou a bicha. É. Aí tem os meus vídeos que eu faço, graças a Deus, tem bastante visualização. Tá, tá, né? Aí eu convido a galera que tá em casa, quando quiser uma motinha boa, procura aqui vocês na feira, né? Obrigado. Valeu. Um abraço, viu? Valeu. Obrigado. Eita, galerinha. Olha, moto de todos os tipos, todas as qualidades, amiga. Aqui, só não compra moto, quem não quer? Então vem pra cá, galera. Ei, rapaz. Aí deixa... Vocês já viram que eu já mostrei moto nova e usada. Olha, essa daqui parece com a minha. Deixa eu ver se tem o dono dela aqui. Ei, moral. Quem é essa máquina aqui? Tá pedindo quanto? Tá pedindo quanto? Essa bichinha é 11.300. 11.300, né? É. Beleza. Ela é 2.000 e... 2.000 e 18. 2.000 e 18. Beleza. Eu faço essa gravação assim porque é interessante porque tem muitas pessoas que acham que nem tem a feira aqui, aí quando vem a gravação, aí depois... Ah, eu vou comprar uma motinha naquela feira, né? Que funciona aqui de segunda a sexta-feira, né? Isso. Beleza. E essa broz aí é sua também? É 11.000. É 11.000. 2015. 2015, né? É, tem meu amigo negro aqui, ó. Do negro. Fala, negro. Beleza. Aqui é bom que ele vende e troca, né? Financia, né? Aqui faz tudo, amigo. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. E essa máquina aqui, tá pedindo quanto? Essa é a Titã, né? 160. Aqui nela. E aí, moral? 2015, é? 15,15. Aí tá pedindo quanto nela? Essa piquinha é 10.000. 10.000 emplacadinha, né? 10.000 emplacadinha, né? 2015, letra 4 da placa. E essa outra, 150, Fã? Essa aqui também é 14,15. É a Fã. Essa aqui é 9,500. 9,500. Emplacadinha também. Emplacadinha, né? Beleza. Já é as placas novas, né? Que tá nela, né? Olha, que legal. Então, o cara que chegar com... Quanto é que leva essa aqui? 9,500. 9,400. Com 9,400 já leva ela, né? Aí paga o quê? A transferência deve ser o quê? Paga a transferência só. É gastar aí uns 280, tudo. 280 pra andar certinho na lei, né? Olha, que legal. Que legal, beleza, beleza. Então, se de repente o cara tiver uma mais usadinha, você também troca por ela. Pronto. Então, convidar a galera que tá em casa, que tá pensando em comprar sua primeira moto ou tá com uma usadinha, quiser uma melhorzinha, vem pra cá e procure, viu, amigo? Valeu. Obrigado. Na hora. Bom dia. E aí, quanto é essa motinha? 9,000. 9,000, né? Ela é 2012, é? 2,000. 2,000. 2,000, 2,000. Bora. Acho que é isso aqui, né, velho? É. Dá uma olhadinha ali agora. E aí, galera, beleza? Estão comprando? Vendendo? Essa popzinha de vocês? Não, não. Estão só olhando, né? Tá bom. Beleza, beleza. Que boa. E essa daqui? De quanto é? Quanto é essa? 10,200, né? Ela é 125, né? Ah, 160. Ah, é um estate, né? Muito bem. Valeu, obrigado. Então, amigo, vou finalizar o vídeo por aqui. Peço que se você tiver gostado do tipo de conteúdo, inscreve-se no canal. Me ajuda aí a estar fazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. Lembrando que a tradição, bom dia, dia-feira, funciona aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. E aí, irmão, beleza? Sim. Estão comprando? Vendendo, né? Vendendo, né? Que ano é essa aqui? 18,19. 18,19, né? 160. Tá pedindo quanto nela? 11,200. 11,200, tá bom. Ela é preta ou é cinza, né? Cinza é bonita. É, é linda. Pois tá bom. A moto tá boa. Porque às vezes o povo, no momento, tá sem dinheiro. E tá tudo caro. Caro mesmo tá aí na loja. Um pouquinho caro. Não é? Pois tá bom, colega. Obrigado. Boa sorte aí. Valeu. E aí, beleza? Tá vendendo casaco, é? Tô tirando que depois que bate o sol, esquenta. É, eu tô brincando. Pra olhar. E olhar o movimento aí. São uns bichinhos de moto. Um de moto táxi também, né? É. Tá certo. Mas tá tudo caro, né? Tá caro ainda. Tá. Até as novas também tá tudo caro. Isso aí. Pode demorar, bacana. Vai.